Olá, bom dia. O meu nome é Carlos Silva, bem-vindos a mais um vídeo sobre xadrez. Neste vídeo vamos ver, entre outras coisas, uma parte de uma partida entre o grande mestre António Fernandes, com 2.394 pontos de elo, e a mestre internacional Yudania Hernández, com 2.222 pontos de elo. Esta partida ocorreu no 3º Açores Internacional Chess Open, na 4ª sessão. Vamos ver então o que aconteceu. Tivemos um género de uma abertura reti, António Fernandes jogou de brancas, e estamos a ver a posição depois do 28º lance das negras. E o que se passa aqui é que as brancas estão a ameaçar ganhar um bispo em H5, devido ao efeito da pregagem que a torre de G3 exerce sobre o peão em G6. No entanto, a torre negra que se encontra em D5 está a impossibilitar, por enquanto, que as brancas consigam fazer isso. Nesta posição, o computador recomenda o imediato bispo para E4, forçando a torre negra a tomar uma decisão. Só que este lance permitiria à torre negra ainda manter-se na coluna 5, com torre para B5. E António Fernandes não quer isso. Então, aqui, ao invés de jogar imediatamente bispo para C4 ou bispo para E4, António Fernandes joga primeiro B4, garantindo assim que no próximo lance força a remoção da torre ou a troca das torres. E o Dania continua com Dama para H4 e agora sim António Fernandes continua com Bispo para C4. E agora a torre já se pode retirar da linha, porque a Dama exerce um papel defensivo sobre o Bispo. Então, o Dania continua com torre de 5 para D6. Mas, no entanto, isto não é muito bom. Isto já dá alguma vantagem a António Fernandes. O que era correto aqui era trocar de torres. E, nesta posição, as brancas estão melhor, mas penso que ainda não é nada de decisivo. Aqui, depois do recuído da torre para D6, António Fernandes começa imediatamente um ataque direto ao rei adversário. F5. E por F5. Torre por F5. Lembramos que o pião está pregado e não pode tomar a torre em F5. As negras continuam com a melhor defesa. Torre para F6. E aqui, António Fernandes joga Dama para E5. E as brancas têm aqui duas ameaças em simultâneo. Primeiro, estão a ameaçar tomar em F7 com o Bispo. E também estão a ameaçar, novamente, ganhar o Bispo em H5. Vamos supor que, nesta posição, as negras só defendem uma das ameaças. Por exemplo, vamos supor que as negras aqui jogam torre para F8. Então, as negras perderiam o Bispo com torre por H5. Já que, depois de Dama por H5, não podem retomar. Portanto, nesta posição, as negras têm que fazer qualquer coisa que defenda as duas ameaças. E a Cubana prossegue com o Bispo para D1, que é um blunder. A única maneira de prosseguir a partida, embora com desvantagem, seria Dama por G3. E depois de Rei por G3, G por F5. Agora, isto aqui, Bispo para D1, dá imediatamente a vitória a António Fernandes. António Fernandes continua com o Bispo por F7. Depois de Rei por F7, Dama para C7, cheque. E o Rei Negro está em Sarilhos. Aqui, o Rei é E6. Claro que Rei para E8 não seria melhor. Depois de Torre para E3, cheque. Sai que se Torre para E3, cheque. E o Dânia abandona. Aqui, se o Rei toma a torre em F5, Dama para E5 é mate. E para terminarmos este vídeo, vamos ver aqui uma situação muito interessante que aconteceu numa partida entre Carlos Corte Real, um jogador da Graciosa, estamos a falar do pai desta vez, com 1473 pontos de alvo. E ele jogou de brancas contra o maquilense José Guerra, com 1774 pontos de alvo. E depois de uma abertura inglesa, variante simétrica, tivemos um jogo muito equilibrado. Até chegámos aqui a esta posição, estamos a ver o tabuleiro depois do vigésimo lance das negras. E aqui, Carlos Corte Real comete uma gafe. Ele joga C5. E isto é um erro. As negras continuaram com a troca. B por C5. B por C5. E agora fica aqui a pergunta para vocês. Como é que as negras exploram o erro das brancas? Se quiserem pausar o vídeo para pensar, façam favor. Ok, já pensaram? Bem, existe aqui um tático. O tático é cavalo por E4. E qual é o tema que inspira este tático? É o facto deste cavalo aqui estar no ar. Aqui, as brancas continuaram com dama para D4. Porquê que as brancas não aceitaram o cavalo? Porque depois de F por E4, as negras têm dama por E4, que ameaça simultaneamente o cavalo em A4 e ameaça de armado em H1, com grande vantagem posicional para as negras. Muito bonito este tático, desenterrado por José Guerra. A partida aqui ainda se arrastou por mais 20 lances, mas as negras conseguiram atrair o rei das brancas para o centro do tabuleiro, pelo que a partida acabou por terminar ao 44º lance com vitória para as negras. Espero que tenham gostado deste vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre este terceiro Açores International Chess Open e até à próxima.